Música Sejam bem-vindos, professores e professoras! Aqui vamos falar sobre como vocês podem ativar a edição em sua sala de aula virtual. Esta ativação é o primeiro passo para que vocês possam fazer alterações em seus tópicos, inserir atividades e recursos. Vocês podem ativar a edição de duas maneiras. A primeira forma é pelo botão Ativar edição, que está no canto superior direito de seu ambiente virtual. A outra forma é pelo bloco Configurações. Em administração do curso, vocês encontrarão o item Ativar edição. Experimentem! Clique no item Ativar edição. Vejam o que acontece. Observem que alguns novos elementos, botões e informações apareceram em sua sala virtual. Em cada tópico, apareceu a opção de adicionar uma atividade ou recurso. Vamos ao tópico 1? Observem o que acontece quando clicamos no item Adicionar uma atividade ou recurso. Uma nova janela aparecerá com várias opções. Vocês podem acrescentar à sala virtual várias atividades, informações, materiais, ferramentas de comunicação e de informação. Para dar um exemplo, selecionamos o recurso Chat. Este recurso serve para que você e seus estudantes possam conversar com todos ao mesmo tempo. É uma sala de bate-papo por texto em tempo real. Selecionamos este recurso. Observem que no lado direito da tela, aparece um texto de descrição do recurso. Para adicionar este recurso ao tópico 1, vocês deverão clicar no botão Acrescentar, que está disponível na área inferior da janela. Após acrescentar este recurso, aparecerão várias opções de configuração desta ferramenta, mas não iremos detalhá-las agora. Preencha somente os campos obrigatórios, nome e introdução. E clique em Salvar e voltar ao curso. O importante é que vocês observem como o chat apareceu no tópico 1, quando retornamos à nossa sala de aula virtual. Como estamos com a edição ativada, ao lado direito do chat aparecem vários ícones. Cada um deles permite um tipo de configuração do chat criado. O primeiro ícone, da esquerda para a direita, é similar a um lápis. Sua função é editar o título do recurso, ou seja, você altera o nome do recurso criado. Por exemplo, podemos alterar o título de nosso chat para Espaço de Diálogo. O segundo ícone é uma seta para a direita. Sua função é mover, ou seja, recuar o recurso para a direita. Pode ser usado para criar, visualmente, uma hierarquia entre os recursos e atividades. O terceiro ícone é uma seta de quatro pontas. Sua função é permitir que vocês movimentem verticalmente o recurso entre os tópicos ou entre os demais recursos e atividades criados. Com ele, vocês mudam o recurso de posição, ou para cima ou para baixo. O quarto ícone é similar a uma engrenagem. Permite que vocês alterem e atualizem as informações e configurações do recurso criado. Como, por exemplo, modificar o texto de descrição, a pontuação da atividade, as datas de início e de encerramento. Cada recurso tem suas configurações próprias. O quinto ícone é um X. Sua função é a de excluir o recurso criado. Uma vez excluído, não há como recuperá-lo. Então, utilize essa função com cuidado. O sexto ícone é um olho. Permite que vocês ocultem este recurso para os estudantes. O recurso continuará visível para vocês. Quando desejarem exibir novamente o recurso para os seus estudantes, basta clicar novamente no olho que estará arriscado. O último ícone é o perfil de uma pessoa. Permite que vocês modifiquem a configuração do recurso entre nenhum grupo, grupos separados ou grupos visíveis. Para a utilização adequada deste item, aprofundaremos em outro tutorial. Recomendamos, inicialmente, que vocês deixem seus recursos e atividades com a configuração padrão que é nenhum grupo. Observem que, ao lado das palavras tópico, há uma seta de quatro pontas. Ao clicar nessa seta, vocês podem mudar a ordem dos tópicos. Agora, olhem abaixo do nome de cada tópico. Há um ícone semelhante a uma engrenagem. Neste botão, vocês alteram o sumário do tópico, ou seja, podem modificar o termo tópico 1 para outras palavras que expressem o conteúdo e atividades deste tópico. Alguns exemplos, espaço de ambientação ou módulo 1, ou introdução aos estudos. Esta decisão será sua. Deverá ter coerência com seus objetivos pedagógicos e deverá facilitar a compreensão de seus estudantes em relação ao que encontrarão neste tópico. Podemos observar também dois outros ícones que aparecem à direita do tópico. Um deles se parece com uma lâmpada, que serve para dar um destaque para o tópico atual, ou seja, ao qual seus estudantes devem estar mais atentos neste momento do curso. Para desfazer o destaque, basta clicar novamente no ícone da lâmpada. O outro ícone é um olho. Ele serve para esconder o tópico. O tópico escondido aparecerá para vocês, professores, mas não aparecerá para os seus estudantes. Para habilitar a visualização do tópico, basta novamente clicar no ícone do olho que estará arriscado. Ufa! Quantas possibilidades surgem ao ativarmos a edição de nossa sala de aula virtual. Todos esses ícones são importantes para que vocês tenham a liberdade de deixar sua sala de aula da maneira que desejarem, que estejam de acordo com sua proposta pedagógica e com seus objetivos de aprendizagem. Aproveitem para explorar cada um deles e descobrir mais detalhes. Até nosso próximo encontro! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma